Oh, 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 ah, estranho. Cara, é o seguinte, esse não é um vídeo estranho, guys, então espera aí que o negócio aqui é diferente. Guys, então, esse é o primeiro top 10 que eu faço graças a live stream no Twitch, cara. Então, assim, o que vocês vão ver agora são as pinadas, as balas e as risadas que aconteceram durante uma live no BunkerNet. O meu plano é deixar isso semanal, fazer isso uma vez por semana, mas tudo isso depende de vocês, cara. Vocês precisam fazer esses highlights pra que esses vídeos continuem acontecendo. Então, eu já quero pegar, aproveitar aqui e deixar um grande abraço, cara, pro Leboots e pro HK que fizeram esses highlights que eu utilizei. E, óbvio, eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá? Vamos botar o top 10 do Bunker? Vai! Meio, guys. Vem meio. Tem um escuro no 27. Preciso de ajuda, guys. Põe o que é? Põe o que é? Nossa, caralho! Que bola, velho! Põe aqui, velho! Puta que pariu, isso é essência! I don't know who you are, but I'll find you, and I will kill you. Poma, pega fogo, Will. Boa tarde. Uuuuh. F***. 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 Caralho! Nossa, Foster. Mano, Foster. Foster, o que aconteceu? Você ganhou na Mega, Foster. O que aconteceu? Claro que não tem. Faz o fakes. Guardar já é uma opção. É, agora não dá mais tempo de você pegar o cara. Hahahaha Hahahaha Alguém faz highlight disso, por favor. Alguém faz highlight disso, por favor. Hahahaha Calma aí, Igor. Calma aí, Igor. Hahahaha Ego is out. Hahahaha 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 Caralho Caralho Desculpa, Pé. Mas é que eu mitei muito, Pé. Vieram três, tomaram tudo na cara. Nossa. Então, três. Nossa. Que cagada, velho. Tomar no cu. Ó, tem um tanque ali, ó. Ah, pra ver. Caralho. 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 Mato você, seu imundo. Ah, você morreu duas vezes pra mim na outra. Ah, não tenho culpa que o Hitbox, esse jogo, é ridículo. Ah, ele tem que comer. Ah! LHADAPUTA! LHADAPUTA! Cara... Lhada puta! Não sei se eu não morrer, mas de qualquer maneira eu vou fazer o possível. Eu os dori, você me deixou não terminar, porra. Vou fazer o meu possível, viu, aqui. Caralho, o cara do cara tá chorando, velho. Que isso? Olha lá em cima de uma casa. Não é a porra do tiro, velho. Ah! Ah! NOOOOOO! Eu vou ter minha live aqui, porque é foda. Nosso objetivo deve ser capturado pelo inimigo! Bom, falando pra vocês agora dessa última tela. Pois dos créditos, cara, uma vez por mês vai ter essa tela. E eu vou explicar pra vocês o que essas tags significam. No lado esquerdo, a gente tem o quê? Os top donators Gold, Silver e Bronze. Que são os três caras que mais donataram naquele mês e ajudaram o canal a continuar crescendo. A gente também vai fazer o top sub. Então é o sub mais participativo do mês. O chatter mais participativo, ou seja, o vibro, cara, que não deu o sub, mas que é muito participativo. E teremos também o revelação do mês. Que é alguém que mandou muito, cara, sei lá, fez muito highlight, ajudou, fez eu me divertir, fez eu dar risada. E ajudou o chat a funcionar. Esses são os primeiros, então eu quero deixar aí meu abraço pra esse pessoal. E, mano, façam parte do Bunker Elite e ajudem esse canal a continuar crescendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like, não esquece de compartilhar. E é nóis, galera. Um grande abraço e... Falou! Tchau, 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 tchau.